No pick we got the ball! Uhul! A'body! esterol! Mas é fácil! Welter! Setembro! Segurou? Aí, gente, todo mundo vai cantar comigo esse refrãozinho bem fácil, tá bom? As passiva vão na frente, as ativa vão atrás, solta. Não! Peraí, gente, todo mundo vai cantar comigo esse refrãozinho, tá bom? Não, 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 não. É a tua processão e eu não sei pra dar uma honra, eu não ia se não, eu ia se não, eu ia se não, eu ia se não, eu ia se não e eu ia se não. A passiva vai na frente, a passiva vai atrás. Ai, bicho, eu senti a dois para trás, vamos lá, gente! E, ó, pra o pessoal decidir quem vai ser a nossa Miss Osasco, o momento...